E minhas filhas, Cecília... Ai, a gente ia fazer o casamento da Laura com o Roberto! A Beca acha divergente melhor que jogos vorazes. Se ela falasse que acha divergente e ruim, eu entendia, sabe? Eu entendia. Mas achar melhor que jogos vorazes aí é de fuder. Porque eu, sinceramente, acho divergente bem chato. Porém, eu só vi o filme, eu não li. Jogos vorazes eu li e vi o filme. E eu sou apaixonada por jogos vorazes. O final da divergente é uma bosta, eu não leio. Eu nem lembro o final. Também não quero saber, não tô muito afim. Gente, eu preciso muito tirar essa mesa daqui. Porque ela tá impedindo de entrar nesse quarto. Ninguém consegue entrar aqui. Bom, deixa eu esperar ele dormir. O foda é que essa cama é uma bosta, né? Ah, mas aí eu posso mudar com a Laura. Eu não preciso morar aqui, né? Posso mudar pra um apartamento, mais chicles. Não sei, vamos ver, vamos ver. Eu fico muito áudio. Áudio não. Ódio é que não teve o último filme. Foi cancelado. Porra! Eles nem terminaram a saga. Pelo amor de Deus, mano. Que bosta. Os olhos dormindo. Menino, vai dormir? Meu anjo. Guarda. Oxi. Por que ele não consegue? Ah não, tu tá bugado, meu filho. Caralho, então joga essa porra fora, vai. Que cu, meu. Essa mesa tá bugada? Ih, tá meio bugada, hein? Acordou. Divergente iria terminar em uma série de TV com outros atores. Depois foi cancelado também, antes de começar a produção. Nossa, ainda bem. Que não era uma saga que eu gostava. Porque, mano... Gente, eu preciso visitar meus filhos. Eu preciso visitar meus filhos. Calma, deixa eu ir lá na casa dela. Viajar. Sozinha. Vamos. Vamos lá na casa dela. Ela mora em Sulane. A cara da criança tá bugada. Dessa... Ah, não, tá não, tá não, tá não, tá não. Essa dessa aqui, achei que tava bugada. Não tá não. Vamos lá visitar minha criança. Termina o relacionamento romântico. Pedir para ser somente amigo. Não, legal, né? Ele dá um beijão nela. Tiago, meu filho. Eu vou envelhecer meu filho, gente. Meu filho Tiago. Não tem banheiro aqui, não? Ai, o banheiro é aqui. Eu tô procurando. Deixa eu lavar as mãos várias vezes. Mano, me irrita um pouco essa casa aqui. Os quartos não dá pra essas crianças. Bom, agora eu quero ir pra minha casa. Minha boca tá com um gosto de abaixar aqui. Letose, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo, meu amor. Chato. Você, você. Ele não é o meu amigo? Como assim? Apresentação? Leva o vizinho. Ah! Qual apresentação? Já conheço. Convidar pra ser celebrante. Vai. 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 Bater palco com a Geralda. Oi, Geralda. Tudo bom? Por que parece que eu não conheço ela, sendo que eu conheço ela também? Tá, agora eu vou na casa da Lilian. Geralda é aposentada. Na verdade, eu vou aqui em Sunset Valley. Não, não. Não é nome, não. Eu esqueci o nome desse lugar. Vou conhecer meu filho. Eles têm três toddler na casa. Tem um neném recém-nascido. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Drilzada, oi. Tudo bom? Sim, eu troquei sal pelo açúcar. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Só que, no fim, deu errado o molho também. O Alan foi molhar o frango, aí ficou um pedaço do frango. Gente, não tem nenhum adulto na casa. Ficou só o pedaço do frango, porque eu, sem querer, fiz o açúcar virar caramelo. Então, a geleia ficou dura. Aí, não deu pra ele comer. Mas ele falou que tava boa, mas que tava bem ardida. Que era o jeito que eu queria que ficasse mesmo. Não, não vou ter outro neném. Não vou ter outro neném. Vamos terminar o relacionamento de forma saudável. Não, não vou ter outro neném. Mano, 500 crianças na casa. 4 toddlers. Pelo amor de Deus, que pesadelo. Bebê chorão de bebê chorão. O mundo ficaria muito melhor se... Tão melhor se todo o choro acabasse. Tadinho. Ah, vamos ver. Eu quero conversar com o meu filho. Caralho, ele é a minha cara, velho. Ele tá com sono? O que ele tem? Tá com fome. Ah, ele já tá tomando coisa. Bom, conheci meu outro filho. Minha filha, Cecília, velho. Ah, eu tenho que ir na casa dela. Tenho que ir na casa dela. Tenho que ir na casa dela. Dela também. E dela... Eu tenho muitos filhos, galera. Muitos filhos. A mina tá brilhando, é que ela é famosa. Ela tem uma que mora aqui. Eu nem gravidei ela. Ela devia estar grávida. Ah, generância, muito obrigada pelos sempre... Muitos. Boa tardinha, mãe. Tenho que sair pra fazer a janta e limpar a louça. Bom jogo e se divirta muito hoje. E fala pra Bolinho que peça desculpas pelo banho. Logo encomenda os docinhos. Aí, Bolinho, olha aí. Um beijão pra você. Você nem deve estar mais aqui. E o nenê, cadê? Tu não é minha filha. Ah, não. Você é a minha enteada. Que eu ainda namoro ela, né? Sim, sim. Então tá na hora de fazer o neném. Por que eu não consigo fazer o neném? Ela tá grávida já! Ela tá grávida já, gente. Por isso que ela não nasceu ainda. Mas calma aí. Que a gente vai terminar agora. Porque eu só queria saber se dela pra... Agora a gente vai terminar. Porque eu vou casar. Ela vai casar... Ele vai casar. Aqui. Ela tá muito brava. Vou deixar ela pior. Tá, já que o neném não nasceu. Vamos pra casa da... Dos Pancake. Vamos pra casa dos Pancake. Conhecer minha filha, Graça. O nome dela é Graça. Graça. Oi. Deixa eu colocar um. Porque eu quero trocar o nome dela. Que tá Pancake. Tem que ser do Mel. E eu esqueci. Nasceu com 76. Sim, ela já tem uma cara de véia, né? Ai, gente... Ai, eu vou tá mudando, tá? Olha a sobrancelha da mina. Nasceu revoltada. Ela nasceu muito brava. Vou pôr esse. A criança nasceu muito brava. E Graça, mano. Graça. Não, vai. Foi o nome que o jogo colocou. Vou colocar. Deixa. Só vou mudar o meu nome. Porque o nome é do marido dela. Que nem é mais marido, né? Que disseminaram. Minha filha vai ter o meu nome. Dante. Que boni... Caralho, o nome do cachorro é Dante. Ele parece o Dante do filme lá. Viva. Parece os personagens infantis dos filmes antigos da Barbie, sim. Pior que eles não se dão muito bem. Ahn... Comer jantar... Não, vou servir o jantar. Vou fazer... Carpa na lama de novo, não. Já fiz isso. Vou fazer... Fritada chinesa de frango. Ah, ele gosta de cantar. Cachorrinho. Chamar para a refeição. Vai lá. Acorda e chama para a refeição. Todo mundo. Cadê a menina? Ô, menina. Ih, não consegui. Limpa. Guarda. E vai dar uma dormidinha, vai. Vou dormir aqui nessa cama aqui, ó. Ele consegue fazer o que quer na casa dos outros, gente. Eu coloco para ele dormir. Ele desmaia. Filha da puta. Não consigo dormir porque eu não tenho cama para todo mundo. Mijei na calça. Caralho, mijei na calça. Eu não vi que eu queria muito fazer xixi. Nossa. Calma. Porra. Dá para morrer de... De sono? Caralho. Ela vem aqui. Ela vai me acordar. Lembrando que eu estou na casa dela, tá? Mas ele está muito ruim. Nossa, gente. O cachorro quer me injar. Ai, nossa. Que coisa horrível. Eu vou levantar. Vou pedir para o cachorrinho fazer as necessidades dele. Tchau, Tetê. Obrigada. Até. Quer brincar. Ó. Eu vou salvar. E vou no gerenciar mundo. Para eu poder arrumar a casa desse povo. Porque não está dando. Não está dando. Está todo errado. Não tem comida de bicho. Não tem... Não tem nada. Não tem comida para os bichos. Não tem brinquedo. Não tem nada, velho. Não tem um lugar para a criança dormir. Então, o casal Pancakes, eles não se dão muito bem. Certo? Eles já dormiam em quartos separados, se você reparar. Eles não se davam muito bem e tal. Não, só isso. Caralho. Eles não se davam muito bem. Então, eles já dormiam em quartos separados. Então, né? Quando eles se separaram, aí foi de boa, eu acho. Mas não tem quarto para o neném, né, mano? Estou pensando aqui no que eu consigo fazer. Eu consigo... Eu consigo colocar duas camas de solteiro, ao invés de duas de casal. Tipo, aqui, será? E a gente faz assim. Caralho, puta que pariu. Blue do céu. Nossa, meu Deus do céu. Que susto, Blue. Mano, que susto. Que susto. Aqui, ó. Ficou um para o Pancake e um para ela. E foda-se, vai dormir no mesmo quarto. Estou nem aí. E aqui pode ser da criança, da menina, da minha filha graça. Que é minha filha. Então, ela merece dormir num quarto lindo. Blue, muito obrigada pelo donate, viu? Manda amor, chato. Quase me matar do coração e tal. Muito obrigada. Ai, mano. Eu quero quarto para minha filha. Dane-se o Pancakes. O aparelho de gine... Ai, calma. Deixa eu ativar o... Hum... Nossa, estou destruindo toda a casa dele, só para ter um quarto para a menina e alguma coisa para o cachorro. Banheiro grande, né? Podia ser ali o quarto dela, né? Não... Eu ia mexer com muita coisa. Não, na verdade, é perfeito. Aqui é perfeito, na verdade. Porra, filha da puta. Cacete. Tão, 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 tão Tão, 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 tão E não vou conseguir pôr não, vai ficar assim Vamos fazer um telhado, eu quero um telhado igual esse Isso, pronto, aí não destruiu o quarto de ninguém Mais fácil O prestígio Pronto Nossa, Blue, fiquei até com calor, mano Até ligar o ar aqui mesmo Mesmo, né? Tendo com blusa de frio, vou dar uma ligadinha Isso aqui só pra não ficar com calor Não Não sei usar aquilo ali Cadê? Foi do... Henry Puffer Henry Puffer Aqui Ai, gente, que gracinha essa cama Muito fofa Isso Ah não, eu amo essa cama, esqueci Quando tem toddler, eu me obrigo a usar essa cama aqui, gente Porque ela é linda Perfeita Perfeita Eu nunca uso esse É senhor, o que? Ah não, vou usar o gato Ai, vou usar esse aqui Qual que é o nome? Manolão Senhor Mini Chur... Não, Michurros Michurros Senhor Michurros Senhor Michurros Tchura Esfora Feel so good Tchura 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 Eu quero o OVNI Decalque de bola babada Caramba, que delícia Deixa eu ver Sei lá, uns tapetes aleatórios aqui Não, esse não, esse aqui Vai parecer bem bagunça mesmo Mas por que essas patas Estão assim de lado, gente? Que gracinha isso Gente Gente, olha esse aqui Eu vou pôr esse aqui Que coisa mais linda Que ódio Vai ser grande, né? Ah, é muito grande Ah, se fosse menor Um, um, um Um, um Um, um 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 Amém. Não, esse não. Isso aqui, o que é isso? Hum. O Patimari. O Porco do Minecraft. Qual era o nome disso aqui no Orkut, gente? Qual era o nome desse bichinho no Orkut? Eu ficava dando beijinho no menino que eu gostava. Engraçado, quando a gente é Budipo, que isso, quando a gente é criança, a gente faz uns negócios sem noção, né? Eu fazia isso e eu não contava pra ele que eu gostava dele. Tipo, então por que eu fazia se eu não contava? Coisas que... Caralho, que susto. Coisas que nunca vou entender. Por que eu não contei que eu gostava dele? Não achei. Vou colocar aqui assim, ó. E pro doguinho. Pro doguinho. Cadê cama de cachorro? Essa é uma. Cabe cachorro grande aqui? Gente, eu não sei por que eu tava jurando que tinha. Nossa, eu tava jurando que tinha. É... Não sei o nome. Esqueci. Casinha de cachorro. Jurava que tinha casinha de cachorro. E não tem. Eu não sei de onde eu tirei isso. Eu não sei de onde eu acho que tinha cachorro... Eu não sei... Eu não sei de onde eu fiz. Eu não sei de onde eu quero falarás. Eu não sei de onde eu fiz. Vou colocar essa caminha aqui E lá embaixo outra Se é de baixo não resolver Vou colocar aqui Um lugarzinho pra ele fazer pipizinho Se ele quiser Assim, ah não tô muito afim de sair hoje Faz o pipi aqui Pronto, tem lugar pro cachorro e pra criança Agora eu vou pra outra casa Ah, e a casa que eu mais queria arrumar é Não, não Essa já já Essa aqui, aquela lá da mulher que tem Três toddlers agora Queria muito arrumar essa casa Porque as crianças não tem quarto Tá quantos graus? 19 Gente, eu postei foto no Instagram Eita Um avião da China Eastern Airlines Não, da China Eastern Airlines Airlines Modelo Boeing 737 Caiu na China Com 132 132 pessoas 132 pessoas Sendo 9 passageiros 9 tripulantes E 123 passageiros O acidente pode ser o pior Dos últimos anos na China Não há notícias De sobreviventes Até o momento Gente Zedou sobreviventes Que horror O que eu ia fazer? Ah, eu ia arrumar aqui, né? Eu tava no celular achando que eu ia fazer alguma coisa no celular Gente, eu achei uma bosta essa casa Sabe por quê? Só tem um banheiro Pra tomar banho Esse daqui de baixo É um lavabo Uma bosta Uma merda Esse Esse Casa de merda Casa horrível De merda Nossa, vai se ferrar Horrível Horrível essa casa Eu odiei essa bosta Ainda bem que eu não moro aqui Só meu filho E ele deixou sujo ali, ó Só meu filho mora aqui É porque eles usam só... Ixi, tá mal feito, hein? Cadê o chão dessa casa aqui? Esqueceram? É... Três toddlers Ok Hum... Ai... Vai ter que ficar dois ali e um nesse Hum... 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 Vou fazer igual os quartos Pra não ficar parecendo Que eu gosto mais de um do que outros Sendo que só um é meu filho Vou pôr uma privadinha Marrom Aqui Gente, eu acho um absurdo Não ter outro banheiro Eu acho muito absurdo Acho que eu vou pôr assim Ai, que cu Eu não sei Não queria botar na janela Mas eu quero fazer um banheiro aqui Pra essas crianças Tem um banheiro, gente Que absurdo Um banheiro Mas vamos copiar aqui Esse aqui é a privadinha E a gente copia aqui Essa aqui é a pia Então tem que ser pra cá Aí a gente copia A luzinha Já tem Aí a gente pega esse aqui Não vai tá cabendo A gente coloca uma banheira Assim Né Aí aqui Coloca brinquedo de criança Né, que essas crianças não tem brinquedo Vou colocar uma casinha de boneca Aqui É Ou aqui Não, acho que aqui é melhor Uma casinha de boneca ali Aí aqui ficam os brinquedinhos soltos Coloca uma caixa de brinquedo Aqui no meio Uma outra aqui Aqui Uma caixa de brinquedo aqui Tô colocando qualquer coisa, gente Porque essa casa não tem muita coisa Então eu não tô colocando muita coisa também, não Aí coloca Dessa aqui, ó Duas Duas tá bom Aqui no quintal Eu quero brinquedo de criança Olha o tamanho dessa casa aqui, né? Pelo amor de Deus Tem que ter Brinquedinho de criança Esses gigantes aqui, assim Cadê aquele que tem Isso, esse Bem grande Papai que deu Papai que deu Um esquibundo aqui Pra as crianças Se divertir Quando crescer, né? Que ainda não pode Mas quando crescer Aí se diverte no esquibunda Hum 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 Era só uma pizzinha, hein? Hum Vamos ver Tem cama pras três crianças Tem brinquedo Mas eu vou pôr mais Que isso tá muito pouco Eu gosto de colocar Esse ursinho aqui, ó Aquela assim Falando com o ursinho Kit de médio Ai, kit de maquiagem É fofo Nunca usei Nunca tive Quer dizer Nunca coloquei Hum 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 Vou colocar esse aqui Também Pra as crianças Brincar ali Tem muita criança Nessa casa Hum 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 E tá bom, né? Campo pra dormir Banheirinho Pra fazer cocô Negócio pra comer Tá bom A gente salve Vai pra próxima casa Comendo pizza agora Enquanto te assisto Hum Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Alaricou do meu amigo, hein? Eu fiquei amigo dele. Só pra poder entrar na casa dele e ficar com a esposa dele. Calma. Pronto. Agora tem... Tem cama pra todo mundo. Que era o que eu queria, né? Tem cama pra todo mundo. Opa! O que você tá fazendo aqui? Agora que eu vi. Cinco filhos, hein, Teterramalho? Caramba! Só isso de filho? Bom, a casa tá boa. Vamos salvar. Vamos salvar. Linda história. Chora-se e chorou. Quem mais tem meu filho? A Lilian Shang, ela tem... A Lilian Shang, ela tem... Fang. A Lilian Shang tem um filho meu. É, gente. Porque eu tive que separar dez casais. Como você separa? Tô fazendo coisinhas. Tô fazendo coisinhas. Tô fazendo coisinhas. Nananana, 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 nananana. Seu escritório é aqui agora. Chora se chorou, igual falaram. Aqui. Vai ser o quarto de minha irra, tá? Tudo é na base do branco e preto. Então, eu vou tentar deixar aqui um pouquinho mais colorido. Eu acho que eu vou querer morar em apartamento, gente. Porque eu nunca moro em apartamento nesse jogo. Vamos deixar um negócio mais black and white, entendeu? Se tiver, no caso, que talvez não tenha. Não, 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 não. Não, 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 não. Thará no hardu Van Nam, dananana, não andanão. Ananana, dananana, danana, dananana, danana, danana. Black and white! Ananana, dananana, dananana, dananana. É legal colocar assim no canto, né? Assim, ó, no canto. Ai, ai. Essa minha criança nasceu no berço de... É menino ou menino? Eu não sei. Eu não sei, não sei, eu... Eu não sei, não sei, eu não sei... Eu não sei, não sei... Eu não lembro se é menino, se é menino eu vou botar tudo no panelinho. Como é um neném rico, eu vou colocar coisa de rico. Nem precisa disso, na real, já tem esse. Quero colocar uma luminária. Hum, 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 hum. Turururu, you came. Turururu, aham. Turururu, you came. Turururu, you came. Eu preciso vir conhecer esse meu filho, que eu não conhecia ainda. Perfeito. A gente já conseguiu melhor. Cadê esse aqui? Samote, muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vindo Manda amor, chato Só falta ter falado errado o nome Manda amor, chato Manda amor, chato Bom, gente, tá ótimo Quem falta? Puts, eu não sei onde ela mora Quero tudo que é seu Nove? Ah, o nome do apartamento Eu nunca morei no apartamento Eu não sei onde ela mora Nunca Nunca Ah, minha fila mora aqui Eu tenho uma fila Eu tenho uma fila Que mora aqui Eu tenho uma fila Pequena Putz, eles não... Eles não deviam morar aqui, não? Deixa eu voltar Eu vou mudar eles Eu vou mudar eles De casa Não cabe aí Tem um quarto só Aquela Isa Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vindo Manda amor, chato Como é que faz? Como é que faz? É no meu prédio? Deixa aqui Mudar Vamos pra casa da antiga Eles são pobres Eles são pobres, galera E agora? Eles são pobres Não é no meu prédio, cacete Caralho O que vamos fazer? Eu vou ter que reformar o apartamento Minha Jujua, muito obrigada pelos oito meses Minha Jujua, muito obrigada pelos oito meses Meu amor, chato Vou ter que reformar Não cabe! Que saco, mano Por que que eu fui ter filho logo com ela, mano? Não cabe o pessoal aqui Mas é bonitinho, né? É bonitinho Mas e agora? E agora? Vamos fazer assim, ó. Gente, aqui é como se fosse o quarto de bebê mesmo, né? Agora que eu... É. Caralho. Eu vou ter que colocar uma cama de toddler aqui. Vou ter que pôr uma cama de toddler, gente. Vou ter que colocar uma caminha aqui. Ai, então não precisava ter tirado daqui. Tirei a cômoda que tava aqui, vai ficar assim. É isso. Onde mais eu tive filho? As corzinhas terrosas. Muito fofas, muito fofo. Muito fofo. Bem colorido. Amei. Ai, gente, eu tô com sorrinho. Ai, tô cansada. Hoje eu tô cansada. Nossa, gente, hoje eu fui na academia podre. Tava podre. Onde mais eu tenho filho? Aqui vai nascer. Já vou arrumar. Já vou arrumar aqui porque vai nascer... Meu filho ou filha. Nossa, eu acho um crime ter um espaço desse. Não tem uma piscina, gente. Eu vou tirar isso aqui. Tem cama de solteira? De solteira assim? Tem essa. Eu vou botar duas dessa. Porque a mulher se separou do marido, então vai ficar o menino dormindo aqui com o pai. É sobre isso. Mas não tem uma cômoda. Aqui ela dorme. E a menina vai, quando crescer, vai dormir com a irmã mais velha. Porra, mas tem muita coisa nesse quarto e não cabe. Não tá cabendo. É que tá muito bonitinho. Não queria tirar. Tá bem fofo. Mas acho que eu vou pôr uma beliche. Tchau. Tchau. E a cor é preta. Não, não quero preto. Deixa eu ver esse aqui no preto. Não, é tudo preto meu. Não queria o frame da cama preto, entendeu? Vamos lá voltar pra cama. Eu gosto dessa. Vou passar aqui. Não, mas aqui tem coisa embaixo. Acho isso. Sim, sim, sim. Assim tem lugar pra uma caminha de um toddler. Pronto. Agora lá embaixo. Na cozinha. Ai, cozinha bonita, né? Vamos colocar... Um desse. Perfeito. Ai, tenho que lembrar onde uma outra mora. Dani Gato, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. E manda amor chato. Vamos ver, vamos ver. Não, com certeza. Alguém que morava em apartamento que eu deu uma namoradinha. Achei. Era esse povo aqui. Já fiz o casal, dá uma separada. Essa casa é bem legal, cheia de arte. Eles tem cara de maconheiro também. Olha, esse quarto é muito bonitinho, mano. Eu acho que não precisa disso. Vou colocar uma caminha de toddler aqui. Onde está a cama do neném? Beleza, não sei. Preciso excluir esse, porque eu prefiro esse berço do que esse aqui. Esse é muito feio. Esse é bonitinho. Nunca diz um pouco. Homem... Os carrinhos. Pronto, ah não, faltou o banheirinho dele. Ah, o de comer, né? Vou colocar pra fora, assim, já que eles têm refeição aqui. Muito fofa essa casa, cheia de arte. Acho que agora sim eu mudei a casa de todo mundo que eu tenho filho. Menos da Nancy, que era tudo o que é seu, porque ela morreu, né? Eu sou aqui? Ah, é. Ainda tô nessa casa horrível. Tô pobre ainda. Ai menina, que canseira que eu tô hoje, viu? Eu me cansei bastante na academia hoje, e hoje eu sofri. Hoje eu sofri lá. É... Eu tô bem cansada e... Sentindo bastante sono, nossa. Gente, eu não sei fazer isso, cadê? Colocar graça na cama, vai. Mentira, eu fui trabalhar. Dane-se a graça. Dane-se. Gente... Merda, eu ia ver, mas tudo bem. De hoje tá pago. Tá pago, caramba. Tá pago. Nossa, eu sofri porque eu tava me sentindo cansado. Perdoa. Perdoa. Até parece que eu peço a bolinha. Eu fui porque eu quis. Fui porque eu quis. Eu não dormi direito porque eu quis também. Hum... Ó, fui na casa dela. Fui na casa dela. Fui na casa dela. Fui, 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 fui. Tá, eu coloquei sim. Um lugarzinho pra todo mundo dormir bonitinho. Eu tô igual a ele. Assim. Que a bateria é baixa. Eu comprei tapioca. Queria fazer tapioca pra mim. Mas o meu queijo branco já não tá lá. Essas coisas. Já tá meio... Meio pra cá. Né? Tá meio assim. Ahn... Eu quero planejar meu casamento. Pra amanhã. Não, amanhã... Amanhã não. Pra sexta. Casamento. Sim de honra. A véia. Celebrante e ele. Toda minha ex. Toda minha ex. Calma. Primeiro eu vou chamar meus filhos e minhas ex. Meus filhos. Na verdade. Gente, calma. E com o Reginaldo não apareceu aqui. Posso saber? Apareceu sim. Eu sou cega. Tô chamando todo mundo. Gente, tô chamando todo mundo. Tá. Não sei quem é essa mulher Atividades Eu não vou pôr tudo Eu vou colocar Cortar bolo Primeira dança Caminhar ao altar Depois Fim de festa Florescendo de elegância Gostei, gostei Aí no final da festa tá assim Gostei Vai ser isso Quando eu joguei Eu macetei tanto essa velha Que ela morreu Que? Como é que é? Olha, eu só vou mudar O vestido dela Mas vou deixar no vermelho Porque é a É a personalidade dela Não vou trocar Vamos só pôr um vestido Mais bonito Tem que ser um vestido Tem a ver com ela Esse vestido não tem nada a ver Cadê os vestidos de casamento? Esse tem a cara dela Mas Vamos colocar pacotes História de casamento E vamos colocar Caralho, minha bunda tá doendo De ficar sentada aqui Vermelho Ai, que simplesinho Não tem cara de Laura Cachão Olha, eu acho que esse aqui Tem a cara dela Ai, que lindo Esse é muito a cara dela Assim, o caimento, né? Eu acho que eu Ela pode se casar de preto também Ai, esse é lindo E aí, gente O que eu faço? Acho que eu vou deixar esse E vou mudar a luva Putz, eu não curti, mano Eu acho que eu vou colocar ela Pra casar de preto Assim eu curti Esse não combina com ela Esse combina Se tivesse mais apertado Mais decotado Eu acho que esse aqui tá legal E esse aqui também Mas acho que eu vou nesse Botar uma unhona vermelha Ou uma luva Uma luva, uma luva E o sapato A gente bota um Um sapato preto também E o cabelo Ixi, eu tô mudando a roupa Ai Tava mudando a roupa errada Mas tudo bem Traje Vou colocar polido Cor preto Caixão Caixão La cópia serena Eu quero casar aqui Horário do evento Cinco da tarde Agora eu vou com o meu bonequinho A gente vai Tá viajando Pra comprar o buquê Pra comprar o buquê Clarinha live Muito obrigada Pelos três meses Vanda amor Chato Cristabel Muito obrigada Pelos dois meses Vanda amor Chato Aqui Vim pra nada Dá pra nadar? Nadar por aí Vai lá Desestressar um pouquinho Ó, você tá se divertindo Meu, aqui é um local Pra casamento, né Não vou fazer isso É um local pra casamento É aqui, ó Vem pra cá, ó Relaxar Vai lá Relaxa ali do outro lado Talassofobia Eu sei como é isso Vai lá descansar Tirar um chuchilinho Caralho Tudo fecha cedo aqui Tirar uma sonequinha Pra ir pra casa Pacote de casamento melhorou É o que vamos ver É o que iremos ver Eu também não sei Gente, como é que faz Crepioca mesmo? Eu esqueci Eu quero fazer Eu sei que é ovo e tapioca Mas eu esqueci a quantidade Uma colher e um ovo Só isso? É um pra um? Deixa eu ver Eu tô com vontade De comer crepioca É, tá falando Que é um pra um Gente, ó Vou fazer assim Vou colocar ele Pra nanar Depois comer alguma coisa E eu vou lá Fazer uma crepioca Pra mim, tá? Eu volto já Eu adoro crepioca Pra quem tá perguntando Eu gosto muito Porque tem Parece Fica parecendo Pão de queijo É bem bom Já morto Nossa, gente Fui mostrar minha crepioca Pro Alan Ele levou um maior susto Olha a crepioca, galera Deixa eu ver se tá boa Tá quente Pode aderir Tá bom Olha um pipi Fiz um pipi já Então, é porque Antes Quando eu fazia Antes da cirurgia Na verdade Fazia muito tempo Que eu não fazia crepioca Mas antes Quando eu fazia Eu usava manteiga Pra Pra não grudar Na panela Só que agora Eu usei azeite Então, né Não quero sujar a mão As táticas normais Não estão funcionando Em um suspeito Particularmente durão Roberto Precisa melhorar Esse interrogatório Ele deve bancar O policial Bom ou mal Bom Me dei mal Cara, eu sempre escolho errado Que raiva Eu sempre escolho errado A resposta Dos suspeitos Ameaças Uma descrição Muito bem detalhada Dos direitos Do prisioneiro Segundo as leis locais E os princípios Internacionais Dos direitos humanos Um Roberto Não vai conseguir Nada desse cara Além de Aula de ética Estão fedendo 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 Gosto de colocar mussarela e salame Hum, antes eu gostava de comer só com manteiga Passar a manteiguinha assim Eu adorava Ver livro digital, vai Comer devagarinho Ih, eu ia pegar um yakulto e esqueci Manguinha, muito obrigada pelo sub Mandala morsha Ai, eu não paguei Por isso não tá funcionando nada Mano, eu não sei quais são os planos da vizinhança Porque eu tô sempre seguindo, né Mas eu não sei o que Eu acho que não deve ser nada Ai, vizinhos barulhentos toda vez Geralda do caralho Ai, eu não sei o que eu vou fazer Ai, eu não sei o que eu vou fazer Pronto Não tava aparecendo pra mim Tô muito bravo Cara, eu tô irado Nossa, fúria Ficar furioso é um sentimento que quase nunca sinto No The Sims Quase nunca fico furioso assim Calma esse coração Vamos acalmar Que emotes fofos Obrigada Servir jantar Eu sempre faço a mesma coisa Eu quero fazer Macarrão com carne de porco moída Vai Aproveitar que ele gosta de cozinhar, né Quando eu for embora daqui Eu vou levar só o que eu comprei Essa mesa com computador Eu comprei essa cama também Mas aí eu deixo Esse aqui Pão, 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 pão De queijo Caralho, é 3 da manhã No jogo Óbvio Não na vida é ela Eu trabalho? Eu trabalho? Que ódio Trabalho Preciso melhorar minha habilidade de lógica Não lembrei disso Vai lá, meu filho Só falta isso Pra eu pegar Nível 6 Na carreira Mano, por que que ela assim faz isso Desgraçada? Ela assim fala isso pra mim Vamos trabalhar duro Tô comendo crepioca Tô comendo crepioca Eu tô comendo crepioca Tem que comer bem devagar Uma crepioca bem mole É de pôr pra comer Mano, ele fica furtando prato Prato velho, mano Já chegou as minhas contas? Não, né? Tá Vamos ler, então Vai Você vai melhorar isso Não quero nem saber Eu falo Quem é você? Esse pedaço específico Tá com cheiro de queimado Mas não tá queimado Minha noiva querida Ele tá tenso Vamos abaixar Hum Viu como melhorou? Ah, não acredito que eu fiz isso Ao invés de colocar na geladeira Eu coloquei na parede Hum Vamos fazer Ceviche com chips de batata Eu amo ceviche Nosso filho tá com a babá Ó Oxe, já foi embora? Ah, foi embora? Ou ela desceu? Laura? É Ela foi embora Quando SMS Paquerador Paquerar Laura Fazer alguma coisa romântica Subir nível de habilidade De carisma Praticar cantadas Vai Vem praticar isso Vem praticar isso, velho Vamos ver Ela ficou feliz Que a gente cozinhou junto, né? Uhum Ela acha que somos opostos? Propostos? Tá bom Eu não acho Sandra? Ah, minha filha Ela nasceu Ah, não Não, não, não É aqui que eu tô clicando Não, não, não Clica em mim Arthur Feng Graça Zhang Hum Nasceu Olha Ela tem Ela cresceu Ela tá adolescente agora Ou ela é criança ainda E eu não percebi Tá, deve ter avisado Quando eu fui Na cozinha, né? Que isso, gente Eu só tenho um pouquinho De filho Eu não tenho muito, não Ih, não gostou, não Implora por perdão Limpa aí Esse aqui é só dar o cubo do futuro Que eu sei Esse aqui Eu jurava que era Torta Era torta Você E não dá pra eu Cantar sozinha? Vou dar café Pra esse aqui Gosta Gosta? Vou vender Eu não quero esse monte de Coisa aqui Limpari Pra mim o feriado já foi Porque ele gosta de fazer só isso Olha que maravilha Eu sempre dou café Eu dou cubo do futuro Pra todos e dar certo Então Eu sei que pro ETzinho é o do futuro Aí tem um lá Também é um outro que eu sei Mas eu não lembro O resto eu não sei Eu vou Eu vou visitar A mãe da minha filha Sandra Engraçado Nenê tem O nome da minha mãe A morte gosta de torta Eu tava achando que ela sabia da morte Mas eu não sabia Obrigada por me avisar Próxima vez vou Vou lembrar-me disso Oi querida Tudo bom? Vou anunciar o noivado Que Não, ela cresceu mesmo Olha o nenê aqui Vamos envelhecer A minha filha Que tem o nome da minha mãe Vamos lá Trocar o nome dela Pra Domel Ai que roupa horrível Né? Esse eu gosto muito Porque ele tem mochilinha Caralho Mas que neném feia Gente Que neném horrorosa Agora Deixa eu mudar esse cabelo Que não Pronto Sobrancelha feia Cara de encapetada É o que veremos Talvez Não sei Deixa eu colocar 15 minutos Aqui no celular É Colocar 15 minutos No celular Pra eu tomar água Não posso tomar agora Deixa eu tirar o troninho Deixa eu já ensinar a menina A usar o troninho Vai Enfeitiçado Enfeitiçado De sentir-se apaixonado Por alguém próximo Sentimentos românticos Podem ser Um sim Estarão de alterado Como se estivesse Sobre feitiço Ele está Ele está apaixonado Por ela Não né Eles terminaram Mas vai dar até a puta Mas vai dar até a puta Nossa Você está brava Por que você está brava Eu não vou falar com ela Não Vou ficar conversando Com a minha filha Minha filha Eu me arrependi De ter colocado você pra dormir Acorda Ela está muito brava Agora eu acho que ela está feliz Filha Acorda aí Deixa eu te Eles estão crescendo Destruir sonhos Não, não, não Que menina esquisita Para com isso Como é gente Deixa eu Eu não vou conseguir Eu tenho que arrumar ela Ela está muito feia